Em Goiás, a 131 km ao sul de Brasília, fica o município de Cristalina, onde se encontra o Parque das Pedras, que é uma área de preservação da fazenda Sucupira. Nesse local está a Pedra Chapéu do Sol, distante 7 km do centro da cidade de Cristalina. Assim denominada por causa de seu formato, a Pedra Chapéu do Sol é um enorme bloco de quartzito que pesa mais de 340 toneladas. Foi inexplicavelmente equilibrada há milhões de anos em uma base de pouco mais de um metro quadrado. É um megalito realmente inacreditável, sendo talvez o único exemplar desse tipo no mundo devido à sua grandeza. No mesmo Parque das Pedras também é possível se observar várias inscrições rupestres e algumas delas, quem sabe, poderiam dar uma pista de quem deve ter colocado a Pedra Chapéu do Sol lá. Ou será possível que a natureza sozinha tenha acidentalmente equilibrado de forma tão perfeita essa Pedra Gigantesca? Música Música Música